O Favela Sounds é um festival de música internacional que está acontecendo no Centro Político de Brasília dos dias 30 de outubro a 4 de novembro. Através da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinado pela Oi e realizado pelo Nome Produção e Comunicação, o festival traz debates de gênero, como o movimento feminista negro e o movimento trans, questões de raça e também questões referentes a processos migratórios e deslocamentos humanos. A preta está presa e é dona da boca, da boca das sete crias. Sua honra é ser barraqueira, nas dolas rebaçáveis, nas esquinas miseráveis e nos muros da cadeia. Tem samba no pé, tem braço para o tanque, do trabalho de ser lavadeira, botou patrôno na geladeira, traficaram a alma da guerreira. Oralidade extinta, dona analfabeta, criou sete crioulos, todos empoderados sobre o ar do tráfico que os mesmos socializados. Em entrevista com Razão Pública, Lia Maria falou sobre a relação entre a cultura de periferia e o centro que a absorve. É um prazer estar no Favela Sounds. É o segundo ano do festival, grande prestígio, a gente está fazendo essa parceria. Acredito realmente que a expansão do festival para outros espaços é o caminho, porque quando a gente fala de Favela Sounds, a gente quer mais do que trazer a música de periferia e o estilo de roupa, de vida, de fala e de filosofia da periferia. A gente tem que pensar que muitas vezes o centro tem se nutrido muito dessa cultura periférica e a periferia tem se nutrido muito menos desse capital cultural. Esse espaço, a gente ter música, ter dança, ter oficina de teatro, de fotografia, de costura, tudo isso pode ser potencializado quando colocado para quem realmente inspira esse ambiente, e a gente inspira toda a filosofia desse espaço. Amanda Bittar falou sobre os impactos, os desafios e a visibilidade que um festival como o Favela Sounds traz e, além disso, o quão significativo ele é para a cultura de periferia. O Favela Sounds é um evento que preza muito pelo encontro e esse encontro acontece em diversos âmbitos, tanto do público com os artistas que nem sempre eles têm condição de ver e condição que eu digo é por acesso, por transporte, por valores de ingresso, por tudo isso. E um encontro das periferias do Distrito Federal, né? Diferente de cidades como o Rio e São Paulo, a perifera em Brasília não está inserida no meio da cidade. A gente tem um centro da cidade muito higienizado, de alguma forma, e as periferias estão ao redor, nas RAs, então esse encontro para a gente é bem legal, saber que a galera de Planaltina vai estar colando com o pessoal de Ceilândia, do Gama, e é um encontro que a gente faz aqui no centro da cidade justamente porque Brasília, diferente de tudo, tem muitas periferias ao redor, então a gente precisa da coisa sendo somada aqui no meio, que facilita o acesso de todo mundo. Hoje a gente é resistência, então hoje é muito simbólico estar aqui, do lado da Catedral, muito próximo da Esplanada dos Ministérios, porque a gente está aqui gritando um fora temer e está botando negros, gays, trans, todo mundo aqui na cara do governo, embaixo do nariz de quem quiser ver, para mostrar que essas pessoas têm voz e têm poder e podem se mobilizar para mudar as coisas. Então é muito esse sentido, é muito simbólico isso para a gente, estar aqui. Obrigado.